Início de ano é época de estar atento às finanças. IPTU, IPVA, matrícula em materiais escolares, seguro do carro, gastos que sem planejamento podem virar uma bola de neve. A última pesquisa nacional de endividamento e inadimplência do consumidor mostrou que 66% das famílias brasileiras têm dívidas. A doutrina prevê a pessoa superendividada como aquela que tem o seu mínimo existencial, digamos assim, comprometido. Então ela não consegue pagar contas básicas de subsistência, contas de água, de luz, moradia, vestimenta, educação, e isso compromete a dignidade da pessoa humana. As dívidas podem gerar processos judiciais e, ao julgar um deles, a terceira turma do STJ fixou o entendimento de que a previsão de impenhorabilidade de valores prevista pelo Código de Processo Civil só se aplica à parcela do patrimônio que seja necessária à subsistência do cidadão. Assim, os ministros consideraram que o empréstimo consignado poderia ser penhorável, porque não afetaria a manutenção do devedor e sua família. Mas o Poder Judiciário oferece alternativa para os endividados com as audiências de conciliação. Nessas situações em que as próprias partes decidem quanto que pode pagar, de que forma, qual que é o valor da parcela, a partir de que dia eu posso começar a pagar, quando as próprias partes conciliam e elas decidem isso, normalmente o acordo é cumprido. Essas pessoas não voltam para o Poder Judiciário.